Olá, irmãs e irmãs desta Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia e de São Geraldo, que hoje venho a dirigir-vos o meu desejo de feliz ano novo e de entrar de verdade na missão neste ano de 2020. Estou em São Geraldo do Araguaia porque abrimos o tríduo da festa de Santa Ângela, Merici, aquela leiga italiana que nos anos 1450 criou tantos projetos de misericórdia em favor de adolescentes e jovens, mas também de crianças, de maneira especial, meninas, meninas-orfãs ou meninas em situações familiares difíceis. Vocês sabem, como em São Geraldo, temos duas consagradas do seguimento de Angela Merici, a Dalva e a Regina, que trabalha neste bairro onde eu estou, Novo Horizonte, em São Geraldo, com projetos de misericórdia. É um trabalho maravilhoso e a festa de ontem foi realmente algo fenomenal. Me fez refletir muito sobre a necessidade que nós temos de desenvolver muito mais projetos de misericórdia em favor das crianças, adolescentes e dos jovens. Sabemos a que ponto o nosso tempo é duro para os pequenos e o quanto eles precisam ser ajudados e como eles contam com a igreja mãe. Eu peço a Deus pela intercessão de Santa Ângela, Merici, que em todas as paróquias nascem projetos simples, humildes, mas que são capazes de fazer tanto bem. Uma segunda coisa que eu pedi a Santa Ângela é que ela nos ajude a fazer ecoar o chamado à consagração feminina, consagração total. O Evangelho nos mostrava ontem que Jesus estava falando com as multidões na praia do Mar da Galileia, o Lago de Tiberias, e tinha tanta gente que a multidão o comprimia e pediu que se providenciasse um barquinho para que ele pudesse, do barco, falar à multidão sem ser comprimido. Achei bonito o símbolo. Jesus te pede do teu barquinho para poder ter acesso àqueles que não terem acesso a ele. Ele não precisa do teu barquinho, eu vou ser bem sincero, mas ele precisa da tua vida. Tu és jovem? Tu és moça? Ou tu és viúva? Tu já realizaste o essencial da tua vida, mas tu não queres que o tempo da tua viúva seja um tempo exterio? Por que não ouvir este chamado à consagração feminina? Tu me dás o teu barquinho para eu possa ter acesso a tantos jovens, suidosos, doentes e surpresos, que sem o teu barquinho, a tua vida, Jesus não terá acesso a eles. Finalmente foi maravilhoso poder assim carregar com o povo que estava aqui, de maneira especial com o terço dos homens de São Geraldo, que animava a Santa Missa. Foi maravilhoso vivenciar esta entrada no tridão de Santa Ângela Merici. E confio a toda a nossa diocese esta oração forte. A festa de Santa Ângela vai acontecer no dia 27, como sempre. Então, nossa obra, que nos coloquemos em intercessão sobre estes dois temas. Projetos de misericórdia para todas as nossas parroquias. E consagração feminina muito mais desenvolvida em nossa diocese. Até já, que Deus abençoe a cada um e cada uma e nos dê esta graça que precisamos.